É o contorante, parem para isso ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos Não, não, porque ela é a música Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Isso é o Didi Walter, o rei da putaria Não viva o amor, viva a putaria Não viva o amor, viva a putaria Tava na onda com a filha da puta no meio do baile lá do Pantanal É pau e tchau, tchau, é pau e tchau Tchau, par novinha que tu pega Par novinha do Pantanal, é pau e tchau Tchau, pau e tchau, tchau Deixando sigilo se não moia pra geral É pau e tchau, tchau, pau e tchau Tchau, deixa no sigilo se não moia pra geral É pau e tchau, tchau, pau e tchau Deixando sigilo se não moia pra geral Isso é o Didi Walter, o rei da putaria Não vivo o amor, viva a putaria Tava na onda com a filha da puta no meio do baile lá do Pantanal É pau e tchau, tchau é pau e tchau, tchau Pá novinha que tu pega, pá novinha que tu é pau e tchau Tchau, pau e tchau, tchau Deixa no sigilo se não moia pra geral É pau e tchau, tchau, pau e tchau Deixa no sigilo se não moia pra geral É pau e tchau, tchau, pau e tchau, tchau Deixa no sigilo se não moia pra geral Esse é o DJ Walter, o rei da putaria O rei da putaria E aí, Walter E aí, Walter E aí, Walter E aí, Walter E aí, Walter